Caralho! Caralho! Chegamos lá! E outro! Fire in the hole! Fire in the hole! Slaking grenade! Não foi um sucesso! O Blacklist venceu! Nossa, como você pegou esse elo tão alto! Pô, meu querido! É claro que foi com ela o job do Pãozinho! Dá uma conferida aqui na tabela de preços! Carambola! Já vou garantir o meu! Yupi! Hehe, meu queridão! Faça como o nosso amigo também! Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais! Um segundo mais que 10 meninos! Um segundo mais que 10 meninos Acesse o nosso consultor de calcão. Planeta! Boa! Certo! 2-23 meninos! o fundo a eu tinha pego eu tinha matado um final esse é agora não sei não tá não também também flash bomb venceu o clobon risk venceu e xadrez e xadrez 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 Fire in the house! Mais um fundo lá, mano. Vira, cara. O cara não é da contra, mas no time não faz isso. Ah, não dá pra entender. Olha lá, avançado. Os dois, os dois. Sabe pra ter botado o meio aí. Pelo Céu, cara. Obrigado, maninho. Tamo junto. Salto. Você muda aí na conta do FGN. A porra recebeu, cara. O cara amei, o cara. O que? Eu não pulo. Flash bomb! Vencemos! O Global Risk venceu! Ha! Muito fácil! Os caras não vieram mais linha na minha. Maravilha! Os delinquentes. Puxaram o meio aí. O Global Risk vence. A-ZID. A-ZID is ready to blow. A missão foi um sucesso! O Blacklist fez seu! Moleque, eu abri o A cara, dei um untap no cara, ele perdeu tua conta. Tem outra ideia, mano, nunca acessado. O cara tá puto comigo. Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Vamos pra tem. Vencemos! O Global Risk venceu! Agora vamos. Ruxa meio aqui, velho. Ruxa meio aqui. Sério? Smoking grenade! Porra, seu C4 já tá baixo mesmo. Flash bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Tô com o Bustar né, velho. Fica aqui pra... Não, não. Pra 2, velho. Um torre, cara. Torre. Smoking grenade! Vai! Tô com o C4! Abaço pro torre. Abaço pro torre. Abaço pro torre. Aí você mesmo. Vem praça! Você que tá com o C4? Vem ver aqui. Como atirou do avião? Smoking grenade! Vou botar aqui pra cima. Uhum. Já aberto. Próximo. A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Tá comentei. Flash Bomb! Fire in the hell! Double hero! Fire in the hell! É a primeira varada que você começou a usar, cara. Parece que o boneco tinha dois metros. A missão foi um sucesso! Tá tirando lá em cima. Ah, mas eu vou sair aqui já. Não é, é maneiro. Isso é fácil! Smoking grenade! Tenho lá. Smoking grenade! Osso! Sete no taco ali. Fire in the hell! Agora vai tentar levar a uma! Bom! Planted at A-side! Fire in the hell! Ela tá fazendo o belho! Flash Bomb! O que você animal tá fazendo o belho? Ação foi um sucesso! O Blacklist venceu! Smoking grenade! É. Ah, não é. Caralho! É. 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 De outro. Fire in the hell! Fire in the hell! Smoking grenade! Flash Bomb! Essa foi um sucesso! O Blacklist venceu! Dá um smoke com o pé no ar e chama de cebola! Não é? Não é? Ah, tem o bom, mas tem o que? Flash Bomb! Sai, eu ainda raro? Pada lá de uma janela gente Tá com uma Tá com uma Tá com uma Tá falando que você tá no time lá hein Nossa 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 In the house In the house In the house I'm sunny Fire in the house In the house Flush bomb Flash bomb No, we're in the house No we're in the house Are you in the house Yes É um cara aqui no B, mano. Grade, grade, grade. Vencemos! O Global Risk venceu! Fire in the house! Tô fudidão aqui, tá? Flash Bomb! Passou no B1. E Grenade! Flash Bomb! Double kill! Saiu o tubo, mano. O cara me deu o capa caindo, cara. Grade, grade. Morreu o Grade? Morreu, mano. Vencemos! O Global Risk venceu! Que isso? É isso.